Durante o encontro de parceiros do território da Serra Geral no Plano Brasil Sem Miséria, realizado no dia 26 de outubro, no auditório da Unimontes, em Janaúba, a EMATER assinou um termo de sessão de equipamentos no valor de R$ 90 mil para 15 municípios que compõem o território. São 15 desintegradores, 5 conjuntos de motobomba e trituradores agrícolas. As prefeituras ficaram responsáveis pelo repasse aos agricultores. Ao todo, foram doados 25 equipamentos. Mas a participação da EMATER vai muito além com o trabalho de extensão rural e assistência técnica. É uma parceria que, através da EMATER e da EMBAP, a gente levou aos agricultores familiares várias informações, tecnologias novas, ferramentas de trabalho. E é que hoje a gente está praticamente finalizando ela com a doação de equipamentos. Nos 17 municípios que compõem a Serra Geral, vivem cerca de 285 mil habitantes. Cerca de 41 mil pessoas estão em situação de extrema pobreza. Ao todo, são mais de 19 mil agricultores familiares. Com a seca dos últimos anos, ficou ainda mais difícil produzir. Foram pequenas entregas de grandes esperanças. E a esperança que ficou aqui, da busca de soluções para os nossos problemas aqui, de enfrentamento da crise hídrica, das adversidades climáticas, que é o que fica de importante. O Plano Brasil Sem Miséria foi a salvação de muitos agricultores neste contexto de seca. Entre os objetivos deste encontro, está o de avaliar os avanços socioeconômicos das famílias beneficiadas pelo Plano Brasil Sem Miséria, aqui no território da Serra Geral. E ainda socializar os resultados das unidades de aprendizagem e estabelecer compromissos de colaboração mútua para a continuidade das ações do Brasil Sem Miséria, pela equipe da EMATER e pela EMBRAPA, com o apoio das prefeituras. É uma parceria sólida que a empresa de pesquisa EMBRAPA tem com a empresa de extensão do estado de Minas Gerais, a EMATER, que proporcionou ao longo, principalmente desses cinco anos, uma série de ações de capacitação de técnicos, de capacitação de produtores e projetos de desenvolvimento regional, e aí principalmente aqui no território Serra Geral, aqui no norte de Minas, e que a gente hoje, nesse encontro aqui, nós tivemos os resultados, dessa parceria, sendo colocado principalmente nas falas dos agricultores. As famílias dos agricultores mostraram suas experiências com os projetos desenvolvidos por meio do programa Brasil Sem Miséria, ou seja, com 2.400 reais, eles melhoraram sua alimentação e ainda geraram renda. O seu José Cardoso Faria mostrou a sua experiência no Sisteminha da EMBRAPA, que é o sistema integrado e sustentável para a produção de alimentos. O Sisteminha é muito bem feito, é cercado de tela todinho, e tem a água lá, duas caixinhas, dois sistemas grandes, então é de placa, faz com cimento as placas. Então fica, é muito bacaninha demais. E para mim eu achei uma coisa muito importante, porque eu tinha de lona, aí eu resolvi investir, ganhei um e o outro, eu construí, e vou construir mais. Já o produtor Dervito Pérez Neto mostrou a sua produção agroecológica integrada e sustentável, que era um sonho que foi realizado. Eu sempre tinha um sonho de receber uma horta, uma coisa assim, de alimentar as coisas que eu mesmo produzia. Então eu nunca tive a oportunidade. Agora, através de uma parceria com a EMBRAPA, essa felicidade chegou na minha casa. No encontro, agricultores familiares mostraram as experiências em outros projetos, como a avicultura, a implantação de barraginhas e ainda a produção de silagens e o uso da palma forrageira para a melhoria da qualidade do leite na convivência com a seca. Foi um momento de troca de experiências e aprendizagens. Foi um momento de troca de experiências.